Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste oitavo domingo do tempo comum propõe-nos uma reflexão sobre as nossas prioridades. Recomenda que dirijamos o nosso olhar para o que é verdadeiramente importante e que libertemos o nosso coração da tirania dos bens materiais. De resto, o cristão não vive obcecado com os bens mais primários, pois tem a absoluta confiança nesse Deus que cuida dos seus filhos com a solicitude de um pai e o amor gratuito e incondicional de uma mãe. O Evangelho convida-nos a buscar o essencial, o reino, por entre a enorme bateria de coisas secundárias que dia a dia ocupam o nosso interesse. Garante-nos igualmente que escolher o essencial não é negligenciar o resto. O nosso Deus é um pai cheio de solicitude pelos seus filhos que provê com amor as suas necessidades. Jesus nos mostra a incompatibilidade qual a razão desta incompatibilidade? Em primeiro lugar, Deus deve ser o centro à volta do qual o homem constrói a sua existência, o valor supremo do homem. Mas sempre que a lógica do ter domina o coração, o dinheiro ocupa o lugar de Deus e passa a ser o ídolo a quem o homem tudo sacrifica. O verdadeiro Deus passa então a ocupar um lugar perfeitamente secundário na vida do homem. E o dinheiro, ídolo exigente, ciumento, exclusivo, que não deixa espaço para qualquer outro valor. Este ídolo é promovido à categoria de motor da história e de referência fundamental para o homem. Em segundo lugar, o amor do dinheiro fecha totalmente o coração do homem no egoísmo estéreo e não deixa qualquer espaço para o amor aos irmãos. O homem deixa de ter lugar na sua vida para aqueles que o rodeiam. E, por amor do dinheiro, torna-se injusto, prepotente, corrupto, explorador, autossuficiente. Para os discípulos de Jesus, o reino deve ser o valor mais importante, a principal prioridade, a preocupação mais séria, aquilo que dia a dia faz correr o homem e que domina todo o seu horizonte. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as preocupações mais primárias da vida do homem, a comida, a bebida, a roupa, a segurança, são valores secundários, que não devem sobrepor-se ao reino. Diresto, não precisamos viver obcecados com essas coisas, pois o próprio Deus se encarregará de suprir as necessidades materiais dos seus filhos. Tudo mais vos será dado por acréscimo. Aliás, quem aceita o desafio do reino descobre rapidamente que Deus é esse Pai bondoso que preside a história humana, que cuida dos seus filhos, que vela por eles com amor, que conhece as suas necessidades. Se Deus, cada dia, veste de cores os lírios do campo e alimenta cotidianamente e que conhece as aves do céu, não fará o mesmo, ou até mais pelos homens. O crente que escolheu o reino passa então a viver nessa serena tranquilidade que resulta da confiança absoluta no Deus que não falha. A proposta de Jesus será um convite a viver na alegre despreocupação, na inconsciência, na passividade, no comodismo, na indiferença? Não. As palavras de Jesus são um convite a pôr em primeiro lugar as coisas verdadeiramente importantes, o reino, a relativizar as coisas secundárias, as preocupações exclusivamente materiais e, acima de tudo, a confiar totalmente na bondade e na solicitude paternal de Deus. Viver na dinâmica do reino não é cruzar os braços à espera que Deus faça chover do céu aquilo de que necessitamos, mas é viver comprometido, trabalhando todos os dias, a fim de que o sonho de Deus, o mundo novo da justiça, da verdade e da paz se concretize. A primeira grande questão que neste texto Jesus nos coloca é a questão das nossas prioridades. Dia a dia somos bombardeados com um conjunto de propostas mais ou menos aliciantes que nos oferecem a chave da felicidade e da vida plena, o dinheiro, o êxito profissional, a progressão na carreira, a beleza física, os aplausos das multidões. O poder. E estes ou outros valores semelhantes, servidos por técnicas de publicidade enganosa, tornam-se o objetivo final na vida de tantos dos nossos irmãos. No entanto, Jesus garante-nos que a vida plena não está aqui e que, se estes valores se tornem a nossa prioridade fundamental, a nossa vida terá sido um tremendo equívoco. Para Jesus, é no reino, isto é, na aposta incondicional em Deus e no acolhimento do seu projeto de salvação e de libertação, que está o segredo da nossa realização plena. Devemos nos perguntar quais são as nossas prioridades, quais são as minhas prioridades. Em que é que eu tenho apostado incondicionalmente a minha vida? As propostas equívocas de felicidade criam, muitas vezes, desorientação e confusão. Ao encher o coração do homem de ídolos com pés de barro, afasta-no o homem de Deus e deixa-no perdido e sem referências. Só diante de um mundo hostil, como criança perdida, indefesa e impotente. Jesus lembra-nos, porém, que Deus é um Pai cheio de solicitude e de amor, permanentemente atento às necessidades dos filhos. Ele até veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Ele convida-nos a colocar a nossa confiança e a nossa esperança nesse Pai que nos ama e a enfrentar o dia a dia com essa serena confiança que nos vem da certeza de que Deus é nosso Pai. Conhece as nossas dores e necessidades e nos pega ao colo nos momentos mais dramáticos da nossa caminhada. A referência à incompatibilidade entre Deus e o dinheiro convida-nos a uma particular reflexão. O dinheiro é hoje o verdadeiro centro do poder no mundo. Ele compra consciências, poder, bem-estar, projeção social, reconhecimento e até compra amor. Por ele mata-se, calcam-se aos pés os valores mais fundamentais, renuncia-se à própria dignidade, envenena-se o ambiente que interessa ao buraco do ozono, a poluição dos rios, o desaparecimento das florestas, se isso fizer mais ricos os donos do mundo. E tudo isso escravizam-se os irmãos. Quando a lógica do ter mais entra no coração do homem e o domina, o homem torna-se escravo e, por sua vez, leva à escravidão nos outros homens. Torna-se injusto, prepotente, explorador. Passa indiferente ao lado do irmão que vivem abaixo do limiar da dignidade humana. Deixa de ter tempo para gastar com aqueles que ama. O amor do dinheiro sobrepõe-se a todos os outros amores. Relega Deus para a lista dos valores secundários. Acha o reino proposto por Jesus uma absurda quimera. E nós, como nos situamos diante disso? Se tivermos que optar, não em termos teóricos, não, mas nas situações concretas da vida, entre o dinheiro e os valores do reino, qual é que escolhemos? Meus irmãos, somos chamados a fazer uma escolha, sabendo que escolher a Deus é garantir a nossa felicidade. Escolher o dinheiro é entrar certamente numa situação que nos leva à infelicidade. Deus abençoe nossas escolhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.